Nesse vídeo vou ensinar como consertar controle remoto de TV quando aperto o botão e não aciona as funções. Praticamente todos os controles remotos de TV ou de outros aparelhos, quando está novo, funcionam muito bem. Mas daí uns tempos começam a falhar os botões e não fazem as funções necessárias para funcionar a TV. Às vezes você repete várias vezes apertando o botão, mas não funciona. Você acaba ficando nervoso ou nervosa e joga o controle remoto fora e compra um novo. Mas isso acontece com você porque você ainda não assistiu esse vídeo. Porque a partir de agora eu vou ensinar como consertar o seu controle remoto da sua TV em casa mesmo. E você não vai precisar comprar outro controle remoto, beleza? Então não sai daí e vem comigo. A maioria dos botões do controle remoto que mais dão defeitos são os botões que mudam os canais, os que acionam o volume e o que liga e desliga. Mas nessa dica todos os botões vão ficar 100% novo novamente. Aqui eu tenho esse controle da AOC que está falhando vários botões. Mas a dica que eu vou passar o procedimento é o mesmo para todas as marcas de controles remotos. Para consertar, primeiro passo, abre a tampinha aqui atrás e retira as pilhas. Nesse controle é preciso usar uma chave Philips para tirar esse pequeno parafuso para abrir a tampa. Nesse controle remoto a tampa sai aqui em cima. Mas tem alguns controles que abre pela lateral, mais ou menos aqui nessa direção. Mas isso não importa, o procedimento é sempre o mesmo, ok? Vou tirar o parafuso. Agora com uma chave de fenda, ou um estilete, ou com uma faquinha fina, nessa fenda você consegue tirar a tampa. Como a minha chave de fenda é de um joguinho, vou trocar a chave Philips por a de fenda, que é bem pequenininha e não vai danificar o controle. E é só vir por aqui e vai pressionando que a tampa já sai. Agora é só puxar a borracha das teclas. E já pode tirar a placa. Problema de falhas em controle remoto, pessoal, acontece aqui nesses contatos na placa. Com o tempo vai entrando poeira entre as borrachas das teclas e os contatos da placa. E até alguns resíduos da própria borracha das teclas acumulam nos contatos, onde causa falhas ao acionar as teclas. É aí que você dança. Acaba jogando fora o controle remoto e comprando outros. Sendo que para isso é só você colocar um pouco de detergente. E uma bucha dessa de lavar vasilha, molha um pouco para o detergente penetrar bem na bucha e vai esfregando levemente na placa, efetuando a limpeza nos contatos. Sempre com muito cuidado para não danificar os componentes. Sempre que estiver nos componentes, vai batendo a bucha assim. E continua esfregando mais um pouco para efetuar uma boa limpeza nos contatos. Depois é só enxaguar bem com água. A borracha das teclas, o mesmo procedimento. Já aproveita e lava a caixinha do controle também. Até a próxima. Depois de tudo lavado com um pano macio, seque a placa. E os componentes, com muito cuidado para não danificar, sempre batendo o pano desse jeito assim também. Já aproveita e seca as borrachas das teclas, para garantir uma boa secagem. De preferência, seque no sol. Caso não queira secar no sol ou não tenha um sol favorável, pode ser secado também com secador de cabelo. Seca o outro lado também. Agora é só montar novamente e fechar a caixinha do controle remoto. Então, acá está였습니다. Depois começa a fazer todo o semester e não se inscreva comenta. Ainda valores da esquinas. Esta authority. Eu acho que apenas nos amarelas demais. É a Mamãâmia. Eu acho que não, apenas 80 anos. Também não conseguimos. Isso é umanee. Não pense de devastação. Eu acho que oочки você deve estar dando meio a BROWN이라고 recurso na tradução horas. Agora é algo que sempre a fazer uma hora de não estar lá. chuss em caso é uma hora. Estão te vino brilhando para ela. Legenda Adriana Zanotto Vira aí pessoal, então é isso meus amigos, ficou mais essa super dica no canal de como consertar controle remoto de TV quando aperta o botão e não aciona as funções. Se gostou desse vídeo, arrebenta no like, compartilha esse vídeo com seus amigos, inscreva no canal e ative o sininho em todas as notificações para você receber os novos vídeos postados daqui do canal. Valeu e até os próximos vídeos.